Fala galera, sexta-feira, dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Sexta e sábado, na Planet Dance, as melhores músicas com os DJs residentes. Lembrando que as damas são liberadas até a uma hora e eles, na compra do ingresso, ainda ganham uma ceva de brinde. Sexta, no Aldeia Pub, tem a presença do DJ Léo e a entrada é free até a meia-noite. E no sábado, no Parador Pub, tem roda de samba e dose dupla de caipirinha até a uma hora. E no Aldeia Pub, tem show acústico com vaguinho. E no domingo, no Clube Náutico Tapense, tem o almoço da segunda festa do arroz, cardápios variados, o ingresso individual é no valor de R$ 25,00 e o apoio é da Bem-Estar Alimentos e Roscato.